Música Comunidade de Sucoselo e Malere, o seu governo constrói ponte e mota da trema no Oralete, onde facilita o movimento da comunidade e a tempo Udã. Comunidade de Sucoselo e Malere, o seu governo constrói ponte e mota da trema no Oralete, onde facilita a comunidade e o movimento da Sucoselo e Malere, o seu governo constrói ponte e mota da trema no Oralete. O governo constrói ponte e mota da trema no Oralete. A CIDADE NOVA Dificultamos trabalhar com a escola, não sabemos que a escola foi feita em Hira, não sabemos o que hoje menciona. Há Tulaí, Manubatã, Coglau, Nô Marusa, não é? Quando Hira se arremata, nós estamos no estudo em primário. Hira tem que ir para a escola pré-secundária, e o Dom Baumeta, e vamos continuar o estudo pré-secundário no município de Leu. Há Tulaí, Manubatã, Coglau, Número, 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 Número. Há Tulaí, Manubatã, Coglau, Número, 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 Número. Há Tulaí, Manubatã, Coglau, Número, 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 Nú O governo central foi mudança do governo, o sétimo governo foi oitavo governo, então o desenvolvimento foi cancelado e conseguiu a continuação. Mas o desafio do povo vai fazer o governo central, vai lhe estragar no ponto de serem mesmo. A maioria morre sua atividade de agricultura, haneçam cura modo no café. Felicitas Borges, Dilma Suzete, de Yemen.